O que esse sujeito tá fazendo aqui depois de tanto tempo? Quem foi que deixou ele entrar aqui dentro? Pera lá, Dirceu. Calma aí, vamos com calma. O que que é isso? Você pode ser namorado da minha mãe, mas o sujeito de quem você tá falando é nosso pai. Eu não vou admitir que você... O pai que abandonou a família e que ficou mais de 20 anos sem dar notícia? Eu sei, tudo bem, mas continua sendo nosso pai. E marido dela. Porque minha mãe nunca se preocupou em anular o casamento. Você sabia de tudo, Renaldo. É, sabia. Basta olhar pra cara de seus irmãos, olha a cara de viriado, de Plínio, de Leandro. Tão brancos de susto, já você. Você sabia que seu pai andava rondando por aqui, não é? Eu posso estar pasma, mas não tô lesa das ideias, não. E vi muito bem. Foi você que botou seu pai aqui dentro dessa casa. Se Josivaldo entrou aqui, foi por culpa sua. É verdade, eu vi também. Sim, sim, foi isso mesmo, mas eu não tô falando nada, fui eu. Ué, eu encontrei com meu pai, a gente se reconheceu, conversou. E ele disse que tava afim de encontrar com a família, ué. Eu trouxe. Já que você sabia de tudo, por que você não contou pra gente? Pra que essa presepada toda? Por que você não falou antes pra gente? Logo metendo o sujeito aqui dentro de casa? Fala logo pra eles, meu amor. Seu Josivaldo tem que encarar a realidade. Reginaldo só trouxe ele assim às pressas porque ficou com medo que vocês não recebessem ele. É exatamente isso. Porque eu não tive escolha, não. A vida me botou frente a frente com meu pai. Já vocês, e principalmente a senhora, minha mãe, vocês podiam se recusar a receber o coitado. Coitado. Se vocês deixassem o seu Josivaldo falar... Meu pai se perdeu da gente. Ele só foi sabendo do nosso paradeiro quando viu a mãe falando lá no programa de televisão sobre Lindalva. Foi por isso que só agora ele veio dar aqui com os costados em Vila São Miguel. Ah, então foi por isso que você ficou cercando a loja lá, cara. É, meu filho, se soubesse a emoção que eu senti quando a gente começou pela primeira vez... E jurou que se arrependeu da borrada que fez. E tá aqui agora, querendo reassumir o seu lugar na casa. Contando ninguém acredita. E pediu meu apoio. Gente, por favor. Não importa quanto tempo ele passou longe. Ele é nosso pai. Mãe, fui eu sim, minha mãe. Fui eu. Fui eu quem trouxe ele pra dentro de casa. Mas eu fiz... Por estar cumprindo o meu dever de filho. Tanto que lhe procurei, Josivaldo. Tanto. Fui pra vir atrás de você que eu vim aqui pro sul. Puxando os quatro meninos pela mão. E uma criança no colo, é. Aquela criança que tava em minha barriga quando se arribou pra São Paulo, lembro. A filha que tu nunca conheceu. E agora tá aí na minha frente de novo, pedindo pra voltar. Pois eu vou lhe dizer, depois de tantos anos... A porta de minha casa tá fechada pra você. Pois pode pegar sua empáfia da minha volta e cair no mundo. Só que dessa vez, pra sempre. Tá certo, Maria do Calmo. Nunca na minha vida eu quis fazer você sofrer. Não há de ser agora. Não, peraí. Peraí, não pode ser assim. O que que é isso? Vocês não são casados aí no desmapel passado. Essa é uma questão que tem que ser discutida, sim, mas noutra hora, na presença de advogados. Não, senhor, eles são casados de advogados no passado. O que que é isso? Por favor, Ronaldo, meu filho, deixa. Deixa, deixa. Não. Deixa, meu filho. Você tentou. Pode deixar. Ameaça, pai. Não, peraí, pai. Peraí, pai. Pai, não vai. Ô, mãe. Eu não quero perder meu pai sem nem sequer conhecer ele direito, mãe. Não seria melhor escutar ele antes de manhã. Pai, não é à toa que isso tá acontecendo justo hoje, depois de tudo que aconteceu. Isso é um sinal de Deus. É pra nossa família entrar no... Vamos parar de falar besteira. Vocês estão caindo na churumela desse salafrário. Será que vocês não percebem que não é atrás de filho que ele veio? Ele vem atrás é de dinheiro. Olha só pro jeito dele. Tá precisando. Quer se encostar, não é não? Nunca ligou a mínima pra vocês. Nunca. Por ele vocês tenham morrido a míngua. Como eu temo o que tem acontecido com o Lindalva, tudo por causa desse infeliz. Minha mãe, todo mundo merece uma segunda classe. Calha sua boca, você também. Esse sujeito não merece nenhuma com boca d'água que se dá um cachorro sarnento na rua. Saia! Fora! Saia dessa casa! Para, mãe! Para! Saia dessa casa! Fora! 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 Por hoje! Fora! 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 É melhor deixar ele ir. Vai se embora! A gente, o vilhado tem razão. Eu fiquei tanto tempo longe dos meus filhos. Talvez seja melhor... Fora! Ele morreu, mãe? Olha o que você fez aqui, mãe! Não acredito nem um minuto nesse cirico. Chama a ambulância! Chama que a padre morreu aqui mesmo! Toma! Vai! 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 Vai!